Salve! Tranquilão, galera! Aqui quem fala é o Inês Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo De Speedrunner E o seguinte, mano Hoje, basicamente, a gente tem que zerar o Minecraft Na nova addon do Dragon Ball, a versão guerra Que tem um modo novo, que é um modo muito forte Então, resumo Acredito eu que se a gente fizer esse modo, vai ser Hitkiru Ender Dragon E aí, Suave? Como é que vocês estão? Mano, eu tô bem, véi Mano, hoje eu vou dar a opção pra vocês, véi Vocês querem ser... Tá, vocês querem ser Hunters Vão caçar ou vocês querem ser os Speedrunner Que vão tentar zerar o Mine? Eu quero zerar hoje, mano Eu quero zerar, mano Eu também, mano, porque a maioria das vezes a gente foi Hunter Tá, vocês querem zerar a real mesmo? Óbvio Sim Pô, que droga, eu queria zerar Já tava até com o modo em mente Mas tranquilo Vamos fazer o seguinte, então Pra ficar mais fácil pra vocês Eu vou dar um modo pra cada um de vocês Pode equipar o modo aí Que eu queria facilitar um pouco a situação pra vocês Porque sempre o... Eu tô ligado que o Hunter, ele tem algum modo bônus no baú E como hoje eu vou ter quatro baús pra mim, né? Boa sorte, galera Não, o cara vai ter quatro modos Ó, vamos fazer o seguinte Eu só pego os modos, tá? Eu não pego as daqui, pode ser? Caraca, que da hora Mano, sabe qual era os modos que tinha aqui embaixo? Ele me falou Hakaixin É Hakaixin Sabe? Eram quatro Hakaixins diferentes Literalmente Caraca, que foda Meu Deus, muito foda, mano Bom, eu vou contar até 30 aqui Eu já vou sair, viu? Só pra avisar Um Como assim? Três Três Mano, acabei de pegar Cinco Quatro Cinco Direto ou vocês vão fazer algum modo? Ah, mano Eu já sei a direto Ah, então beleza Então eu vou matar direto Ah, já que vocês vão Já que vocês vão tentar zerar o Mine rápido Aí eu vou caçar direto Eu ia fazer um modo Não, eu também vou fazer um modo É que tem um modo que eu tenho muita curiosidade de como é que ele é Eu quero muito fazer ele Se eu fosse o Speedrunner, eu ia fazer ele pra zerar o Mine Mas como vocês roubaram minha posição Tá com medo, mano? Tá em choque? Ó Não, eu acabei de pegar a Enderar, então tô tranquilo Ah, eu peguei mais aqui também Ah, beleza Então a gente vai se encontrar lá Pretendo não No momento não, né? Uma hora ou outra acho que a gente se encontra Ufa Uma hora ou outra acho que a gente se encontra lá, mano Pode ficar safe Mano, eu peguei tudo que seria de bom pra zerar o Mine Literalmente O que seria de bom pra zerar o Mine? Cara, eu peguei... Eu peguei os bagulho pra conseguir estourar o... O... Cadê? Pra conseguir matar o Ender Dragon rápido Eu peguei Elytra Ah, eu peguei Elytra Eu peguei Arco Eu peguei Flash Eu peguei tudo, mano Que você pode pegar pra conseguir pra... Se eu for... Cara, se eu fosse o Speedrunner Se eu fosse o Speedrunner, eu já teria ganhado já, velho Vou ser muito sincero Só com o modo inicial Se eu fosse o Speedrunner, eu ia só ir atrás agora do Ender Dragon e matar ele Ah, eu tinha pego tudo, mano Nossa, mano E eu peguei a espada mais foda também pra pilhagem, velho Meu Deus, velho Caraca, que... Não, mano Isso daí já... Tá vendo? Por que quando sou eu no lugar dele, ele não acontece pra mim, velho Cara, sei lá, mano Acho que é você o problema Faz sentido Pensa pro outro lado, mano A gente já perdeu tanto que a gente já sabe o que fazer, entendeu? A gente perdeu tanto que a gente já sabe o que fazer A gente já perdeu tanto que a gente já sabe o que fazer, boa Tá bom? É um bom jeito de se pensar, mano Beleza É a espada suprema, mano Peguei Já fez essa espada suprema? A viação 5, pilhagem 3, essas coisas aí Ah, é de 14 de dano? É o quê? A de 14 de dano? É E de pilhagem Ah, eu tô com ela Ah, você também tá com ela? Tá, legal, mano A gente tá um pouco igual Só muda que eu sou um racaxim É isso daí É aí, pegando um ponto aí, mano É aí, é verdade É aí, é verdade Aí o cara sabe o que fala Isso Ah, é muito difícil Pode ser, ó Eu tinha feito esse modo no Gama, mano Eu queria fazer ele de novo, velho Caraca É, é um modo superior? Istinto Não, mano Istinto? Que educação chamar-se modo de instinto superior? Pode botar fé que não é instinto superior Caramba, agora você não tá com medo, velho Que modo? O que você tá fazendo? É, pode ter medo Pode ter medo É um modo, é um modo aí que mata instinto superior e hit kill, mano É tipo um modo que mata fusão Vocês querem fazer um combinado? Qual combinado? Eu faço, eu vou até o... Eu dou o tempo de vocês, tá ligado? Pra vocês fazerem o modo de vocês Mas vocês dão o meu tempo também de fazer um modo O que vocês acham? Quanto tempo você quer? Depende Sei lá, pelos drops aqui, uns 10 minutos eu consigo Beleza Qual modo? Se eu falar, você vai fazer igual, né, mano? Você acha que eu tenho um cara de quê? Trouxa? Sim, mano Pô É, reverse Vou matar você só porque você fez graça Você vai ser um... Você vai ser um... Você vai ser o primeiro que eu vou atrás, mano Ele ia matar ninguém Eu ia ficar... Eu ia ficar na maior paz do mundo Ele ia matar ninguém Mas agora que já que você fez graça Se eu achar você está muito morto, mano E eu tenho a Lintra, tá? Vou Ah, mano Ah, eu também tenho Então já usa ela, já Tenho Então já começa a usar ela, já, mano Sai boa, né, igual Eu não peguei Lintra, galera Que isso? Eu também não peguei, mano Uh, aê, boa Tem que só conseguir uns dropzinhos aqui agora Uns dropzinhos massa É uma galera gente boa aqui também Mano, com pilhagem, dropzinho tá maneiro, hein? Aham, com pilhagem tá muito easy, mano Muito, muito easy mesmo Tá easy pra caramba de pegar os bagulho Mas o foda é pegar e achar os mobs que eu preciso de achar Tem os mobs muito específicos que eu tenho que achar, mas tudo bem Com o Hakaishi, com o Hakaishi não é um problema não Uma hora ou outra eu acho Quando eu achar eu vou matar muito rápido Caraca, mas eu só acho Sayajin, mano Uh Ok, que deu Pegou nada, uma coloração azul no meu cabelo Que da hora Pegou, fez o blue Mano, tá fácil de fazer, né? Na versão dos pedidos Mano, já pensou se fosse essa versão aqui no Guerra? Todo mundo ia fazer o modo mais forte no primeiro episódio, velho Literalmente Literalmente ia ser tipo o modo mais forte no primeiro EP, mano Tá muito fácil de fazer os modos aqui, velho Tá mesmo? Pra fazer górdios, bagulho O foda é o modo supremo Muito complicado É o modo supremo O modo supremo vai ser meio difícil de fazer, velho Vamos ver Ufa Ah Ah, tá Cara, é o modo, assim Pra ser muito sério com vocês Acho que é muito impossível Vocês conseguirem fazer esse modo Não, assim é um troco chamado Ultraforma É Meu Deus do céu É esse treco aí mesmo Eu só vou fazer porque no meu baú Assim, se vocês fossem os Hunters Talvez vocês conseguiriam fazer Porque era só vocês pegar o... Sei lá, focar em um só Ficar forte e todo mundo farma Nem Ferranuti Você vai conseguir fazer esse modo? Sério? Bom, eu pedi o tempo Se vocês me derem o tempo Eu precisarei 10 minutos, mano Nossa Meu Deus 10 minutos eu faço isso Sem meme, não tô brincando Só me dá 10 minutos Me dá 10 minutos brincando aqui Eu faço isso, mano Com os drops, então, aqui Eu só tenho que achar os mobs certos Farmar certinho E já, acabou, mano Não consigo fazer muito fácil isso Ah, mas acho que 10 minutos Dá pra gente tentar fazer, né, mano? É, verdade Não tem nem mais não, não tem nem mais não, rapaz Vocês podem tentar fazer também, mano Eu não vou farmar pra dar pra fazer gê, né? É, mano Bora fazer isso Aí, GG Nossa, mas você é chato, hein, esqueleto Poxa, não dá dano nenhum E fica mexendo o saco, mano Nossa, mob do Minecraft É a coisa mais chata em qualquer atom, velho Sério? Meu Deus do céu, mano Qualquer atom mob do Minecraft É a coisa mais irritante do mundo Só faz barulho, velho Não muda a bossa nenhuma É, o que? Falou erra ainda Você falou o que? Nada, mano Não entendi o que você falou, mano Raça inferior, velho Não ouvi muito bem Não entendi E lá, Jim, mereceu você, velho Beleza Nossa, mas tá muito easy fazer os bagulhos, velho Tá muito, muito Nossa, tá muito easy, mano Meu Deus, tá muito easy, mano Então eu acho que a gente pode diminuir os 10 minutos pra 6 minutos, né, pessoal? Não, não, não Bom, aí eu vou Só vai mudar que eu vou caçar mais cedo, mano Você que sabe Ué, mas se você caçar mais cedo Eu vou zerar mais cedo Você não acha que é mais fácil eu te matar? Cara, depende, mano Você acha que nesse meio tempo que a gente tá conversando Eu não fiz nada Tipo O que você fez até agora? Eu já tinha uns hakaixin Uma dica Ah, eu tenho um blue Eu sou um hakaixin, top line Mas é É, galera, o cara tem um ponto Mas Minha missão hoje não é bater em você Minha missão hoje é bater em um dragão Beleza, mas se eu te matar antes de você chegar lá? Então, agora você consegue me matar antes de eu chegar lá? Sim É sim É? Sim É um hakaixin, né, mano É um hakaixin, mano Eu te mato em três tapas Eu tenho quatro hakaixin diferentes, velho Na dúvida Mano, vou fazer fusão Perdi, galera Ah, mas eu tenho uma vantagem que você não tem Deus no coração? Eu tenho também Deus no coração, reverso e pinto do meu lado Fala aí, pessoal Ah, mano Sabe o que tem que fazer? Farma TP pra mim que eu fico do seu lado Sabe o que tem que fazer, top? Milagre, mano Esse é o time, mano Eu vou ter que fazer milagre mesmo Tô gostando mais Você tem que fazer um baita de um milagre, mano Ó, vou dar uma dica pra vocês, velho Eu já matei o Whis Tô matando o Jiren E vou matar a Bills Ah, mano Tá fácil aqui também, mano Eu não sou o único? Você vai matar um Jiren com o seu Blue, velho? Aí você tá querendo mentir pra mim, velho? Logo assim na cara dura? O meu Blue não é um qualquer Blue, não, mano O meu já tá extinto, né, velho? Ah, tá Vocês são extintos Não, foquei em outra coisa, mano Fez a fusão? É, rapaz É, difícil é pegar os recursos pra fazer, né? Demora um pouco Então só tempei rapidinho que eu pego o brinco potário O brinco potário é fácil até te pegar É, tipo, é só TP Eu sou super TP que eu já tô com dois Caraca Essa risada aí, mano De coisa boa Agora é só fazer outro superadinho, bloquinho Quando eu pego alguma coisa muito boa Eu fico muito contente, velho Bom, agora só tem que achar o coitado do Shin A gente tem 10 minutos, então, hein? É um tratado de paz, viu? Só pra avisar Dos 10 minutos a graça foram 4, tá? Nossa Deixando bem claro, mano Eu não quebro nenhum contrato, não, mano Beleza, então Isso aí tá certo, mano? Não, top Eu não mentiria Bota na tela desse vídeo Bota aí Bota aí na tela desse vídeo Caraca, o foda é ficar matando esses bichos aqui várias vezes, mano Catão, né, mano? Nossa, é muito irritante Mesmo que eu seja um racaixinho, é meio chato Tá, acho que eu tô com o modo mais forte aqui, mano? Lógico que não Bom, galera Eu paro pra pensar Se a gente tivesse no lugar dele A gente estaria com o modo muito mais forte Era só a gente achar ele e matar, né? Então, tô dando uma baita de uma vantagem pra vocês, mano Vocês podem ficar, tipo, 10 minutos farmando Enquanto eu fico 10 minutos farmando E vocês são 3, véi Tipo, pô, vocês podem farmar junto e focar em um só ficar forte Se vocês forem espertos Então, então A gente não pensou nessa possibilidade Então Vocês podem focar em um só ficar forte Entrar lá, matar Ender Dragon no hit kill E já era, acabou Vocês ganham o jogo Mas a gente tem quanto tempo? Cara, não sei quanto tempo vocês têm ainda, restante Acho que 5 ou 6 minutos Acho que 5 ou 6 minutos, meu Deus Esse vídeo não vai botar na tela, você sabe, né? Ele é muito preguiçoso pra isso Eu vou ver se vai dar Mas eu espero que não dê Eu sei, eu já não tava fazendo nada mesmo Meio que podia fazer alguma coisa Palavras não bastam Tem que se envolver Com a novinha que senta e não pa... Cadê? Alguém tem bloco de ferro aí, mano? Se tiver bloco de ferro, não joga fora Eu tenho 4 Não, me dá, hein? Aqui, ó Cadê? 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 Estou com o reverse Bele, beleza Ei, reverse Solta na minha Não, eu estou com o reverse, valeu Eu tô aqui contigo Aí, o Cris Cris Oi O que é que é? Pega aí, mano Vamos matar esse devagar aí junto Cara, vai ser muito Mano, a batalha final vai ser muito da hora, sério Vai ser muito legal Vai ser muito legal, mano, sério Mano, é meio treta de fazer os bagulhos Mas quando eu estiver pronto Opa Opa GG Depois eu derroto esse daqui Por enquanto eu vou fazer as outras coisas que é mais importante Você fez a fusão, né? Uhum Da hora Quanto dano de espada da espada, Top? A minha? É Nove E a tua, o reverse? Deixa eu ver Seis Vem cá, vem cá Vamos sair Nossa, galera Se eu falar pra você que eu tenho uma espada de madeira Que dá dez de dano E a de minha diamante Dá nove Você já acredita? É, a de madeira foi ação cinco É, eu vou usar aqui o revés Aqui o top Calma Será que pode? O que? Pode, eu acho, mano Acho que não pode não, mano O que vocês estão fazendo? Acho que pode, mano Uma espada aqui Espada que é pesada Quebra uns materiais mais duros Pra derrotar o underdog serve, né? Pode Pode usar? Pode, pode, pode Pô louco, eu dei lucro então Pra PVP também? Pra PVP também, claro Vocês podem usar a espada que vocês fizerem, mano Mano, tira essa esquina, mano Obrigado por falar, hein, mano Relaxa, mano Vai ser easy Já peguei tudo que eu queria, já Agora só tem que craftar Cara, a gente ainda Como é que tá aí a caixa inferior? Mano, esse racaxinho enchendo quer quem? Tadinho Galera, não vamos zoar muito a onça, não Porque daqui a pouco ele chega aí, mano Ah, mano Eu só preciso derrotar um Bills aqui, mano Ainda? Ainda, né? Fazer o quê? Oxi Vai, vai, minha Tá Bom Tá, só preciso disso Já vou craftar uns bagulhos já pra comprar isso E vou juntar mais Ai, ai, ai Cadê? Tem que achar só o coitado agora Uh, verdade Se os drops tá alterado O cara tem que dar uma limpada no meu invito Ai, ai Uh Ah Nó GG Os drops tá muito alterado, velho Ah, eu queria matar agora uma Buma pra ver o que ela dropa Mas eu não vou precisar, então eu não vou fazer isso, não Ai, meu Deus Parece alguém tá muito bom Eu queria muito Eu queria muito matar uma Buma só pra ver o que ela dropa, velho Porque os drops tão muito absurdos, velho Ok, já deu 10 minutos já, né, pessoal Calma, calma, calma Que eu tô terminando de fazer uma coisa aqui muito importante, rapazadinha Pô, Topline, se você quiser Não tem problema não, mano Não tem não? Nem Eu posso ir na caça, então? Tentar ir na caça do quê? Do Ender Dragon? Do Ender Dragon Nossa Cara, bom Eu posso te matar e depois voltar a fazer o que eu queria fazer, então Tanto faz Não, não, vai do meu time E aí, time? Não, não, não Fica a mão tão Nu! Agora não, não vai agora não, mano Eu acabei de pegar uma coisa muito boa Ele é um racaxi fraco Ele é fraco Mas ele não, entendeu? Não vai deixar de ser um racaxi Tá fazendo a fusão ainda Ah, já terminei já, mano De boa É mesmo Por quê? Tá no time dele, né? É, tá Eu tenho que ajudar a gente, mano Porque ele é fraco Tá louco, cara Não dá pra ser ver o realista O cara começou de racaxi, né Vamos, não convenhamos Relaxa, relaxa Relaxa, mano Não tem mais medo de raci mais, não A não ser que ele tá com outra Aí eu tenho um pouco de medo Bem confiante Cara, eu vou ficar quieto Eu não vou falar nada do que eu tô fazendo Eu vou deixar só vocês falarem, velho Não, mas ele tá fazendo um modo lá Que literalmente Eu tenho medo desse modo Eu vou deixar, tipo, só vocês falarem mesmo O que vocês vão fazer aí E é isso Eu não vou me esforçar muito Eu tenho medo de quem usa moda Aí, pronto Como assim, Top? Não, tá Bota, bota É que o... Ele falou que tem medo do moda Aqui, ó Tem esse aqui Pode fazer o... Aí, pronto Foi mais um Tá fazendo instinto? É, tô Tô ajudando o meu time, né, mano Poxa, que triste Cara, é bom Cara, é bom Caraca, que bad Deixa eu ver o que precisa nessa Um, dois, tá Calma aí Ah, calma aí Falta mais um aqui Pra eu evoluir Aqui, ó Ai, velho Quanto item inútil precisa, velho, velho Sério Não aguento mais item inútil Eu tenho muito item, mano Caraca, tá me dando agonia já O tanto de item que eu tenho, mano Eu tenho muito item O foda é que não dá pra jogar item fora nessa área Né Só tem um item ou outro que dá pra jogar fora Agora eu tenho uns que não dá pra jogar fora nem fora Nem ferrando, velho Nem ferrando muito, velho Aí, GG, pronto É, 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 GG Vê que a gente é time, ó Tamo aqui, três Maçãzinha Vem com a revés Opa Maçãzinha, mano Maçãzinha, tá Relaxa, já tem Tu com o meu modo, pessoal? Boa, mano Vamos cancelar, então, aí o meninão? O cara tá cantando, mano Olha esse cara Ele tá achando que é que é, né, mano Tadinho Deixa eu ver agora aqui Eu preciso Ah, tá Isso aqui Três, quatro, cinco, seis, sete Um caçadragão? Caraca, vocês tão com vontade mesmo de caçar dragão Caraca, vocês tão com medo de eu fazer alguma coisa muito forte? Não, a gente só tem uma garantia, sabe? Ah, tá, entendeu Eu sei que vocês tão com medo de eu fazer alguma coisa muito forte Nunca Corte Ai, meu Deus Eu sou medo de um Hakai Shin Você sabe que o modo que eu tô não é o Hakai Shin, né? Eu sei Eu sei, mas Eu tô tentando ser Otimista Eu acho que você já sabe que o modo que eu tô não é o Hakai Shin Tipo, já tá muito na cara que não é o Hakai Shin Eu sei, mas nesse modo aí eu quero bem a distância Ah, que da hora, mano Nossa, que GG, velho Concordo, concordo Muito GG, sério? Muito GG? Agora só tem essa aqui Pra fazer isso aqui que eu preciso Ah, tá Nada que um TPzinho não compre, né? Cara, você é muito bom fazendo essas coisas, mano Ô, o Krizy é muito bom, velho, na moral Eu tô muito treinado, mano Caramba, que cara bom, mano Obrigado, velho É pra isso que eu cheguei Isso aqui vai ajudar muito, nós, velho Achei desse que ele não tem isso aqui Tomara que ele tenha, né, mano? Porque se ele tiver com o modo que ele já tá Literalmente é pra gente Olha que eu tô falando ativista Tá, só tenho que manter um bagulho no Invi, só Cara, daqui a pouco eu vou caçar, hein? Tô demorando um pouco, mano Eu não queria demorar É, percebi então, mano Eu não queria demorar tanto Ah, mas é porque eu quero testar esse modo, velho Por isso que eu tô, tipo, assim E vocês estão também E vocês estão fazendo o modo de vocês Então, bom, eu tô dando tempo pra vocês E tô pegando tempo pra mim também É uma faca de dois gumes Acabo com o dragão aqui rapidinho Ah, tá E com o raciocínio também, talvez Uuuuh Achei Nossa, quanto item, maluco Meu Deus, velho Mano, eu não aguento mais esse tanto item no meu Invi, velho Tá, joga Tem superior, Rebeca, deu superior pra ele lá O quê? Tem mais, ah O quezão lá? Deu, deu Ah, dei, dei, dei Ah, tá garantido, mano Não, não Caraca, mano Eu tenho muito modo, velho Que agonia Mano, não é que eu tenho muito modo Eu tenho muita coisa, velho Relaxa, mano Vai acabar com a gente, acabar com o dragão Tô fazendo Dei, tô fazendo 50 coisas ao mesmo tempo Não aguento mais, velho Fusão Hakkai Mais Ui Da hora Feito, galera Puta Não Isso aí é forte, hein, mano Não sei Por quê? Você tá falando estômico, gente? Não, tô falando sério Não, tô falando sério Acabou de entregar Isso aí é forte, mano Difícil de eu matar esse bagulho aí Tá falando sério? Sim Difícilzão, mano Acho que melhor todos vocês fazerem um Fusão Hakkai Só pra ter certeza vai ser mais difícil E eu já matou É Já sei que o modo ele tá, mano Só pra ter toda a certeza do mundo Que vai ser muito difícil de eu matar, tá ligado? Deu ruim, rapaziada A gente tem que acabar com esse dragão aí É difícil, mano Ó, fala um bagulho pra vocês É difícil de fazer esses modos Viu, mano? Vocês fizeram bastante rápido É, mano Cara, mas a gente tem que fazer o mesmo modo? Eu não tô na dúvida Não, não O que mais você tá fazendo? Um outro modo aí Mas não é o mesmo modo, não É um outro modo Mas eu vou falar Difícil de fazer os modos que vocês fizeram, véi É que bom Fazer vários modos ao mesmo tempo é meio foda Aí Pode estar com um time bom É diferente, né? Entendo Por exemplo, eu não fiz nada Meu time me deu os itens Que da hora, véi Bem legal, véi Bem da hora saber que você Bem da hora saber que você Aproveita um pouco do seu time, né? Tá ligado Aham Um pouquinho, né? Tô bem ligado, né? Percebi que você aproveita bem pouquinho deles, mano Que falta aqui? Cara, não é aproveitação Isso daí ajuda Poxa, eu nunca consigo fazer o modo que eu quero, mano Ah, hoje eu vou fazer E aí, quero estender esse Essa temporada aí, galera de caça Me dá mais 5 minutos aí 5 minutos não, vai 3 3 Ah, tem um modo que eu quero muito fazer Eu não fiz ele no final do guerra Eu quero muito fazer ele hoje, véi Ah, você não quer ver um modo novo Mega forte? É que eu tenho uma dúvida do que que é Porque eu gostei Você não fala pra não Você tá com Topline Você, Topline, tá com medo Ah, galera Ele sabe pegar meu ponto fraco, véi Ele sabe que eu tenho medo de nada, mano Caraca Eu nunca vi um Topline que tem medo, mano Nossa, que vergonha Nada temo, migão Nada temo Eita, pai Ah, mano O homem tá pra evoluir mais Beleza, então Então vambora Pô, se eu evoluir mais Eu evoluo mais aqui Eu acho que tá justo Eu acho que tá justíssimo Eu acho que tá justíssimo Também acho que tá justíssimo Bom, agora só tem que achar um NPC Que aí eu já tô com tudo pronto Aí quando vocês quiserem batalhar A gente pode batalhar à vontade, cara Foda vai ser achar esse NPC Essa desgraçada Ah, não, achei não Achei o véio Pensando que eu achei a merda da Bum Achei o véio, véi Caraca, maldito véio, mano Olha, isso eu já... Você já me posicionando? Ah, eu dropei lá Vou ter que voltar pra buscar sério Ai, cara Que raiva Nossa, mano O foda dessa Adam é que é muito item, véi É muito, 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 muito Mano, é, tem muito item, mano É muito, muito, muito item mesmo É tipo, absurdo Tanto item que você tem que pegar É tanto item que você se perde Uma hora ou outra você fica confuso Do que que você tá fazendo Caraca, mas meu Deus do céu Tô correndo uma maratona aqui Oh, Dani, você vai usar a merda da Elytra, meu? Ô, Vandu, nesse meu time Você não tem Elytra pra me dar, não? Amor, eu não tenho Puts, véi Tem nem Elytra pra ele? Imagina pra você, pô É que eu não peguei Elytra, véi Matar um dragão que voa sem Elytra É muito difícil Relaxa A não ser que você faça um modo Que a gente queiu, né? Achei Finalmente É, então Ah, estratégia Pega muito bloco Mais um bloco Se eu conseguir Eu tô pegando já É que a gente não tem Elytra, né? Não, não tem não É, só aí no começo Só pra deixar ele com medo mesmo Caraca, é alto Não tem Elytra Caraca, eu pensei que tu tinha Pera que eu sou muito assim também De falar as coisas Eu tenho, tá ligado Só que eu não tenho Fogo de artifício Ah, tá, eu tenho Quer alguns? Ah, não Cola Cola aí pra trocar comigo Aham, leva Calma aí Ah, não, pera Eu não sou caçador Esquece Eu levo, eu levo Relaxa, eu levo, eu levo sim Pode ficar tranquila Daqui a pouco eu entreguei Daqui a pouco eu entreguei Pode ficar safe Deixa eu só fazer Não Ai, que NPC burra, mano Tá, espero que tenha dado Acho que deve ter dado Tanto de coisa que eu peguei Nossa, que NPC jumenta Então eu vou colocar daqui a pouco Uma roupa aqui Bom, é de Eu mereço ficar com essa roupa, né? Nossa, finalmente Eu vou poder ver isso, velho Caraca Bom, galera Fiz? Fiz Mentira, que você terminou Terminei Você falou Não deu nem seu tempo ainda Ah, acontece Terminei Nice, moleque Então Nice, nice Muito nice, mano Da hora, né? Então isso significa que Bom, que começa os jogos, né? Começa os jogos, então? É, que começa os jogos Você vai fazer o que? Vem também atacar? Ah, vai procurar o... Não, eu vou pro dragão Ah, tá Você vai pro dragão? Aham Eu tenho que dar uma olhada Nas vilas que tem ao redor Ah, tem uma ali já Bom que meu modo Ele quebra bloco Como se fosse nada Então tá tranquilo O foda do meu bloco É que... Vamos ver se tem algo aqui E aí, pessoal E aí Nossa, mas aqui tinha muito mob Que eu precisava E eu procurando mob Gol louco, velho Mano, é que droga Na moral Ih, cadê vocês, mano? Vocês já acharam o portal Já por acaso, não, né? Cara, eu tô vendo daqui, mano Pera aí Tá, eu não vou entrar no portal Fiz o meu time Eu vou precisar de pegar meus bagulhos Daqui, não Deixa eu chegar Tá nessa reta aqui Como que vocês falaram Que eu tava ali na frente? Eu não tava nem perto de vocês Não, eu falei só pra te beitar Só pra ver se você Ficava parado aí Pra ver onde na série Eu já achava Não Tô ignorando vocês total Tô andando de acordo Com o olho do Ender Tô tipo total Olhando o olho do Ender Pra andar, velho Ah, só resta mais uma Essa aqui é a última, hein? Será? Ah Achei Não É mesmo? Aí, chegamos aqui no Ender Cara, ele tá vindo agora, mano Então, o que a gente faz? É Vamos revezar aqui, mano Ele tá voando já Não, 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 não Ele tá voando já E aí, Top Começou do modo? Não, Jay, pelo amor de Deus Ah Opa O Ender Dragon correu É quem tá me atacando Ah, o Ender Dragon Merda E aí, quem vai vir aqui no meio Atacar o Ender Dragon, galera? Quem brota? A impressão minha não tá gigante Não, não é impressão sua, não Morreu um Meu Deus Quem brota aqui no meio Pra atacar o Ender Dragon? Quem vem? Opa, morreu dois Morreu dois Agora só falta o último Ih, só falta o último Só falta o último Só falta o último Nossa, com o bastãozinho do Iz Toma Caraca, esse modo é bizarro Foi um tapa em cada Nossa, se eu quiser matar o Ender Dragon na mão Acho que eu mato, hein Deixa eu ver Cara, alguém aqui te deu Eu mato Não Vocês me atacaram? Opa, eu ataquei Sério? Eu pensei que o Ender Dragon tava me atacando Na hora que eu fui te bater ali Você me deu um tapa só Eu quebrou meu negócio Caraca, eu pensei que o Ender Dragon tava me atacando Não sabia que era vocês, não Jurava que o Ender Dragon, mano Caraca, esse modo é absurdo É porque, bom Ele tem força 30 Defesa 6 Vida 125 Salto 10 Velocidade 10 Velocidade 5 Absorção 25 Acho que não consegui ver o dano que vocês me deram por causa disso É o grande macaco, né, mano O grande macaco O grande macaco de asa ainda O grande macaco Eu tava de asa voando igual um louco Cara, pense positivo Era só vocês terem matado o Ender Dragon mega rápido Eu tentei ainda Eu foquei o Ender Dragon Eu também tentei Eu tentei Eu tentei Chegou o macaco Zaru correndo Caraca, esse modo é muito bizarro, mano Vocês querem ver? Aham Calma aí Se ligou, eu vou voltar aí Olha só Olha aqui Olha o tamanho do bicho Calma aí, eu vou ficar sem os bagulhos de rakaixim Olha aí Ele parece o Zaru do Baby, né Só que com as roupas de arcosiano Nossa, nem dá dano Nossa Juro por Deus, não dá dano nenhum Nossa Na mão eu mato Caraca, real, na mão eu mato vocês Mas que gracinha esse negócio, entendeu? Bom, eu queria fazer ele Vocês deixaram eu fazer Então foi uma troca justa, né? Foi mal, Reven Caraca, vocês tavam tudo de rakaixim, mano Se vocês tivessem focado em um só ficar Ah, não Não tavam todos, não Se vocês tivessem focado em um só ficar forte Talvez vocês poderiam ter feito esse modo aqui também Talvez É, pois é Eu tava falando Mas é foda, né Onde talvez não ganhe uma pessoa Enfim É nóis Fui É nóis É nóis